Você é uma pessoa preocupada com o meio ambiente? Então você já deve ter escutado falar em economia circular. Ah, mas você não é preocupado com o meio ambiente não, mas você está preocupado com a redação do Enem, né? Beleza, mesmo assim é muito importante que você saiba o que é economia circular. No vídeo de hoje vamos discutir sobre a economia circular no Brasil do século XXI. Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi Com Papai e hoje é dia de te ensinar a fazer aquele texto completasso com argumentos, repertórios, socioculturais, propostas de intervenção de literalmente te ensinar a escrever um texto completasso sobre a economia circular no Brasil do século XXI. Bora lá? Bom pessoal, antes de começar a falar sobre esse tema, é muito importante eu te contar o que é de fato a economia circular, o conceito de economia circular. A economia circular é um conceito baseado na inteligência da natureza e ela aproveita os resíduos que são utilizados como insumos para a produção de novos produtos. Esse conceito é chamado também de Cradle to Cradle, do berço ao berço, porque é um modelo onde não existe a ideia de resíduo. Tudo serve continuamente de nutriente para um novo ciclo. O que eu quero dizer quando eu falo essa questão relacionada à economia circular? Eu quero basicamente mostrar para vocês a importância que teríamos de utilizar insumos para a criação de novos produtos, para que a gente pudesse de fato reaproveitar os bens que são consumidos na nossa sociedade. Eu nem preciso de te contar que para esse tema, como tese, é muito importante que você coloque a ideia de que a economia circular é fundamental, é extremamente importante no Brasil do século XXI. E aí nós podemos desenvolver o nosso texto mostrando o lado positivo e depois fazendo uma contraposição, mostrando problemas ou desafios para que a economia circular seja de fato colocada em prática no nosso país. Em primeiro lugar, é muito importante que na sua argumentação você discuta sobre o reaproveitamento gerado pela economia circular, o que seria o nosso primeiro parágrafo, uma primeira ideia para aparecer na sua argumentação. Você vai pensar basicamente o seguinte, em um contexto que nós temos o meio ambiente altamente degradado, seria muito interessante que a gente pudesse aproveitar os recursos de produtos já produzidos, em vez de chegar e ter que extrair novamente do meio ambiente. Essa extração contínua de matéria-prima do meio ambiente é algo extremamente problemático e que pode gerar a longo prazo um grande impacto para a natureza, o que nós sabemos que é extremamente problemático. Você pode comentar também que a economia circular é fundamental porque ela permitiria que fizéssemos um reaproveitamento do que hoje consideramos lixo. Reaproveitar lixo é reduzir, de certa forma, muito do impacto gerado por esses resíduos. Quando nós temos, por exemplo, os lixões, quando nós temos, por exemplo, os próprios aterros e uma geração excessiva de lixo, nós temos garantidamente muito impacto ambiental, o que nós sabemos que é um grande problema e que é um grande desafio para o meio ambiente. Ter economia circular seria uma maneira de tentarmos reduzir essa quantidade de resíduos no meio ambiente, além de ser, como já falamos, um grande alívio para a extração de matéria-prima, o que é, de fato, fundamental. Mas nós podemos também trazer alguns pontos negativos, problemáticos, preocupantes relacionados à economia circular na sociedade brasileira. Uma dessas questões seria a falta de discussão sobre esse tema, a falta de discussão sobre esse assunto, tanto nas escolas quanto na mídia. Eu tenho certeza que, para muitos que estão assistindo a nossa discussão agora, foi o primeiro momento que, na vida, você escutou falar sobre a economia circular. Algo tão importante e tão relevante para o meio ambiente e para as pessoas, que é muito pouco tratado na nossa sociedade. O que nós sabemos que é um grande problema. O que nós sabemos que é uma situação extremamente preocupante. Além disso, nós podemos tratar nesse texto sobre a questão do consumismo, o consumo excessivo no Brasil, que é algo que, de certa forma, está relacionado diretamente a esse excesso de extração de matéria-prima. Quando nós temos um consumo excessivo, quando as pessoas consomem demais, eu preciso de uma indústria que esteja produzido enlouquecidamente e que, muitas vezes, vai precisar de buscar o máximo possível de recursos do meio ambiente. O que nós sabemos que é extremamente problemático e que gera muitos impactos. Mas se a gente tivesse a economia circular realmente funcionando, seria uma maneira de reaproveitarmos o que antes era considerado resíduo e poderíamos produzir mais, tentando adaptar as necessidades da população. Mas, de fato, isso não ocorre, o que nós sabemos que é um grande problema. Para esse tema, é muito interessante que você coloque um repertório sociocultural muito bacana, que é o artigo 225 da Constituição Brasileira. No artigo 225 da Constituição Brasileira, nós temos uma discussão que afirma que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado e que isso é de responsabilidade tanto do poder público quanto da coletividade. Nós podemos falar que, ao não discutir esse tema na mídia, por exemplo, o próprio Estado está negligenciando essa ideia da economia circular. E a população, ela acaba pecando também, porque ela não busca esse tipo de recurso, em alguns casos por falta de informação, em outros casos por achar que essa questão ambiental é pouco importante, o que nós sabemos que é algo extremamente desafiador na nossa sociedade. Você pode utilizar também para esse tema, como repertório sociocultural, um documentário sensacional, chamado Ilha das Flores. Esse documentário, ele é um documentário brasileiro que mostra todo o trajeto de um tomate, desde o momento que ele é colhido até quando ele se torna lixo. É um documentário que mostra para nós com muita facilidade como nós desperdiçamos produtos, como nós desperdiçamos algo que poderia ser reutilizado, que é basicamente a ideia que nós temos quando discutimos sobre a economia circular. No caso do Ilha das Flores, a discussão acontece mostrando basicamente um tomate que em um determinado momento ele é dispensado e ele vai funcionar como lixo para os porcos depois de passar por vários momentos na cadeia produtiva e até mesmo como alimentação para seres humanos miseráveis que vivem do resto do lixo. É muito interessante que a gente pense na importância de aproveitar ao máximo os produtos, na importância de aproveitarmos ao máximo o que nós temos para que a gente não gere uma quantidade tão grande de lixo e para que não geremos tanto desperdício, o que nós sabemos que é extremamente problemático. Tem um documentário maravilhoso que você consegue encontrar aqui no YouTube que chama A História das Coisas. Ele pode também ser usado por você como repertório sociocultural. Você pode discutir sobre a história das coisas mostrando como nós temos na sociedade capitalista, como nós temos no século XXI, uma visão extremamente negativa, preocupante em relação ao meio ambiente. Esse documentário, ele mostra muito dessa preocupação excessiva com o consumo, a preocupação excessiva do próprio modelo capitalista em extrair matéria-prima e alimentar o consumo e essa pouca preocupação com o meio ambiente. É um documentário muito bacana sobre esse tema que vai trazer para vocês também muitas oportunidades de se aprofundar nessa discussão e que você pode, lógico, mencionar nesse tema, nessa discussão. Para fechar os nossos repertórios socioculturais, eu quero te contar sobre o DeLorean. Não sei se você lembra, possivelmente não, no filme De Volta para o Futuro, você tem um carro que é feito por um cientista, um dos personagens principais do filme, que é o DeLorean. O DeLorean, na época do filme, década de 80, ele era um carro que, teoricamente, mostra o que seria o nosso futuro. E ele era abastecido com restos de matéria orgânica. Nós tínhamos esses restos de matéria orgânica sendo utilizados como combustível para os carros. Olha que legal essa discussão, olha que legal essa ideia e olha que ideia interessante quando nós pensamos na economia circular. Pois é, mas infelizmente esse tipo de situação acabou ficando somente na ficção. Nós não temos ainda combustíveis gerados por matéria orgânica de maneira aproveitável em longa escala. Infelizmente, essa ideia ficou somente no filme e não pôde continuar. Seria uma discussão muito bacana da nossa economia circular em larga escala. Pensando em tudo isso, você já sabe, nós precisamos, e muito, delas. As nossas propostas de intervenção. Bora organizar umas propostas legais para esse tema? Em primeiro lugar, você pode comentar sobre a importância do Ministério da Educação oferecer educação ambiental nas escolas e discussões sobre a própria economia circular. É fundamental que as gerações que estão na escola agora aprendam sobre a importância desse tipo de modelo de produção e sobre a importância de reaproveitar os insumos. E isso poderia ser feito pelo Ministério da Educação, colocando essa obrigatoriedade nas instituições de ensino. Além disso, é muito importante que o Ministério do Meio Ambiente faça propagandas para a população, conscientizando sobre a importância da economia circular, para que os indivíduos consigam perceber o quão relevante seria trazer hábitos que envolvam o reaproveitamento de resíduos no cotidiano, o que seria extremamente fundamental e importantíssimo para melhorarmos esse quadro. Por último, podemos pensar em uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Economia para que seja oferecido para a população desconto nos impostos para aqueles que conseguirem reduzir a quantidade de lixo e que conseguirem, de alguma maneira, reaproveitar materiais no dia a dia. Seria interessante, por exemplo, que tivéssemos algum tipo de controle da quantidade de lixo produzida por habitante, por residência, por local, para que a gente pudesse oferecer descontos para os cidadãos de acordo com essa redução da produção do lixo e o aumento do uso do que nós chamamos a economia circular. Seria uma maneira muito bacana de envolver a população, de envolver as pessoas nesse processo, visto que elas seriam beneficiadas com a redução de impostos, o que quem não quer? Quem não quer pagar menos imposto no Brasil, gente? Todo mundo. Se tivéssemos propagandas e esse tipo de iniciativa, certamente muitas pessoas começariam a pensar com mais seriedade na economia circular. E você conhece esse tema? Já ouviu falar em economia circular? Ou quer sugerir qualquer outro tema de redação para nós? Mande para nós nos comentários, por favor, que eu vou gravar o vídeo para você. Não se esqueça de clicar no sininho para notificações, de se inscrever no canal e depois me adiciona lá para a gente trocar uma ideia no Instagram, arroba aprendicompapai. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Até a próxima. Ei! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto